Os coletes amarelos estão nas ruas há 11 fins de semana. 84 mil pessoas manifestam-se este sábado em França. Numa altura em que se começa a afirmar politicamente com a apresentação de uma lista para concorrer às eleições europeias, o movimento divide-se quanto à sua orientação. Idealmente só deveria haver um único movimento, porque os interesses das pessoas são os mesmos para todos. Pouco mais de dois meses depois de os protestos dos coletes amarelos terem começado, Emmanuel Macron lançou um debate nacional. O presidente francês pretende reconciliar a sociedade com a presidência, respondendo às questões colocadas pelos manifestantes. Uma iniciativa com a duração de dois meses, em que os cidadãos são convidados a fazer propostas e a participar em conferências regionais.